As imagens mostram pequenos trechos das falas das pessoas que serão entrevistadas durante o documentário. No colégio Pedro II já era um aluno brilhante. Rodrigues Alves se propôs a modernizar o Rio de Janeiro, que ele servisse de modelo para o resto do país. Ele sempre foi alguém predestinado. Eu acho que hoje, 100 anos depois de sua morte, nós podemos afirmar que Rodrigues Alves foi o melhor presidente que esta república já teve. Em 2019, se completam 100 anos do falecimento de Rodrigues Alves, que foi um dos grandes presidentes do Brasil. E para a honra de todos nós, paulista de Guaratinguetá. As imagens mostram fotos de Rodrigues Alves em um álbum de recortes, em alguns quadros onde ele foi retratado. É um anúncio simbólico de ocorrências importantíssimas, tanto na Europa como aqui no Brasil. No Brasil, bem como reflexo, como sempre. Ana Luísa Martins, historiadora. Ela está sentada em uma sala. Em 1948, a Europa está convulsionada por conta de movimentos liberais. Surgem as ideias marxistas. A França acaba de sair vitoriosa da sua revolução. Não a primeira francesa, mas o movimento em favor das liberdades humanas. E aqui no Brasil, essas ideias vão chegar como uma necessidade vital, porque o Brasil era o país maior importador de mão de obra escrava. E a Faculdade de Direito de Marcos Francisco era o locus onde estavam os grandes proprietários de terras. Em 1848, São Paulo era uma cidade muito pequena. E praticamente a vida da cidade era uma vida que girava em torno da Faculdade de Direito. Celso Campilongo, vice-diretor da Faculdade de Direito da USP. Rodrigues Alves, que é apenas 20 anos de idade, hoje está completando quase 200, então eram os primórdios de instalação do ensino jurídico no Brasil. E praticamente tudo o que acontecia na cidade de São Paulo tinha uma grande repercussão na vila. As imagens mostram a foto de Rodrigues Alves ao lado de dois militares. Renato Nalim, advogado. Ele está sentado em uma sala. As imagens mostram fotos antigas em preto e branco. Da fachada do colégio, de algumas salas de aula, muito melhor do que Joaquim Nabuco, muito melhor do que Rio Branco. E Pedro II, o imperador, costumava ir assistir às aulas do colégio, que tinha seu nome, e sempre se interessava por saber como é que andava o menino de Guaratinguetá, porque era um menino brilhante. As imagens mostram fotos antigas e atuais da região de Guaratinguetá. Não tinha água encarnada, nem luz, mas era um ponto estratégico entre o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraty. Era uma cidade que já tinha um comércio bom, tanto que o pai do Rodrigues Alves tinha uma loja comercial da Praça do Rosário, que hoje tem uma estátua e uma placa em homenagem a Rodrigues Alves. Imagens do sobrado citado que fica em uma esquina. São Paulo, a capital, era uma pequena cidade também. Francisco Fortes, pesquisador. Mas já estava numa situação de expansão com a melhoria da cultura do café, que entrou no Vale do Paraíba pelo estado do Rio e depois foi chegando em cada cidade. E essa cultura, então, foi dando um novo ânimo, até mesmo econômico, para a região. E nesse contexto nasceu o nosso Francisco de Paula Rodrigues Alves. Ele nasceu numa fazenda, fazenda de café da família, e a família tinha casa também. Aqui na cidade, como era comum todos os fazendeiros da época, tinham a casa na cidade e a casa na fazenda. As imagens mostram fotos antigas em preto e branco, mostrando uma fazenda e casas antigas na cidade de Guaratinguetá. O pai do Rodrigues Alves era uma família remediada, o pai era português, que chega no Brasil árbitro de fazer fortuna, de pessoas chegando no Brasil em uma via. E lá ele se casa com a neta do Visconde de Guaratinguetá. As imagens mostram uma foto antiga do Visconde de Guaratinguetá. Ascender para uma posição mais significativa na sociedade local e, por outro lado, as rendas também passam a ser mais substanciosas. E ele tem uma infância, vamos dizer, bastante confortável e pode ser considerada da elite branca da época. Ele se casou com Ana Guilherme, que era neta do Visconde de Guaratinguetá, que era chefe do Partido Conservador na região. Ele se casou e veio morar nesta casa, que hoje é um museu. As imagens mostram a casa citada, que atualmente se tornou um museu. As imagens mostram ainda alguns objetos que pertencem a Rodrigues Alves e fotos antigas. O Visconde era chefe conservador e o Rodrigues Alves, casando-se com a neta do Visconde de Guaratinguetá, ele pegou o prestígio do Visconde e ficou também como um dos chefes do Partido Conservador aqui em Guaratinguetá. Ele se casou com uma prima-irmã, filha de um tio. Houve necessidade de obter autorização da igreja. Naquela altura a igreja fazia parte do Estado. O Estado era confessional, era católico. Ele amou essa Ana Guilhermina com uma devoção imensa. Quinze anos depois, ele se casou com 27 anos. Aos 42, ele enviou o voo. Nunca mais se casou e cuidou de uma prole imensa. Restaram vivos oito filhos. As imagens mostram Rodrigues Alves sentado em um banco com seus filhos. Rodrigues Alves, cercado pelos filhos, especialmente pelas filhas, contou com elas na administração da sua casa. A mais velha, a Ana, depois antes de casar, depois Marieta e assim por diante. Era uma família tradicional paulista, de hábitos muito simples, centrada em torno da figura desse pai, que é descrito por um dos filhos, pelo filho mais velho, que tinha o mesmo nome dele, como um pai muito camarada, que ninguém chamava de senhor, que tinha uma relação de amigo, de irmão mais velho quase com os filhos. As imagens mostram o prédio da Faculdade de Direito e algumas pessoas andando no local. A Faculdade de Direito era o único, além da Faculdade do Recife, o único centro que formava os dirigentes do país, que formava os pensadores. Tínhamos a Faculdade de Medicina, Salvador, em Ouro Preto havia também a Faculdade de Minas, Mineralogia, mas a de São Paulo era muito efervescente, porque os filhos das melhores famílias vinham para cá, cientes que eles teriam uma missão no futuro de organizar esse país, de comandar o país, de ocupar os cargos políticos mais importantes e de promover grandes reformas. Uma turma brilhante, academicamente, Celso Campilombo, vice-diretor da Faculdade de Direito da USP. Tem muito maior expressividade. Ou então, se pegar uma turma como a do diretor, ele faz a brincadeira, a minha turma foi a turma que deu, ao mesmo tempo, o maior número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não sei se é verdade, de qualquer maneira, o professor Floriano é de uma turma relativamente recente, da turma de 1990, e dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, dois são colegas de turma, se formaram no mesmo ano, na mesma classe do professor Floriano, que é o caso dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Então, dependendo da referência, cada um puxa a sardinha para o seu lado. As imagens mostram fotos do prédio da escola e algumas pessoas andando no local. É uma escola de políticos, afinal, ela foi criada por Dom Pedro I exatamente para produzir a burocracia... Renato Nalini, advogado. Todos os brasileiros tinham de estudar em Coimbra. E não é coincidência, portanto, que o Largo de São Francisco tenha fornecido toda a nata política da Primeira República e continuou depois, no decorrer do tempo. Cada um tem a sua preferência, mas, sem dúvida alguma... Celso Campilogo, vice-diretor da Faculdade de Direito da USP. Eu tenho uma concentração de figuras notáveis da vida jurídica e da vida política brasileira. Alguns dos vultos mais expressivos da história do Brasil e, obviamente, também da história da faculdade, integram justamente essa lista que você apresentou. Você imagine só, Campos Salles, Prudente de Moraes... Rodrigues Alves, Rui Barbosa, Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco. Todos esses estudaram mais ou menos na mesma época. Vários deles foram colegas de turma. Se formaram juntamente com o Rodrigues Alves em 1870. Ele assume, e até há uma certa coragem, que a maioria aqui era do Partido Republicano, a Folha Imprensa Acadêmica, que é o principal jornal conservador aqui da faculdade. E uma edição do jornal Imprensa Acadêmica. Então, evidentemente, há muitas discórdias dos seus opositores, inclusive o próprio Rui Barbosa vai ser seu opositor, mas as coisas naquele tempo eram menos agressivas. Eles conviviam pacificamente, mas marcando bem suas posições diferenciadas. As imagens mostram um prédio antigo e várias pessoas caminhando no local. Essa trajetória dele de promotor, juiz de paz, era tradicional para todos os alunos egressos da São Francisco. Praticamente todos, muitos deles vinham de cidades expressivas do Brasil, expressivas em termos, porque o Brasil era muito acanhado naquele momento, mesmo os seus centros urbanos eram modestíssimos. São Paulo, então, mesmo em 1870, era uma cidade praticamente colonial ainda. Então, nós temos todos eles, assim que se formam, partindo para esta carreira que os colocava em geral na sua cidade de origem. Construiu uma estrada, a entrada da cidade de Guaratinguetá, uma placa e uma rua indicando o nome da cidade, e uma praça na cidade, onde tem uma estátua de Rodrigues Alves. que o projetam, e pelo fato de vir já com uma referência de excelente aluno, muito aplicado, de uma família expressiva local, ele já se transforma, é nomeado promotor. Quando ele assumiu essa função de promotor público, ele logo, uma semana depois, ele teve de fazer júri. Então, vejam que o júri, ainda hoje, é considerado um espetáculo, aquela cerimônia da cidadania, em que os pares vão julgar o seu semelhante. Rodrigues Alves fez um júri brilhante em Guaratinguetá e fez depois uma sequência de júris. O juiz de paz também era nomeado, mas ele logo se enveredou para a política em sentido estrito. Rodrigues Alves, de 1902... Ana Luíza Martins, historiadora. Assume a presidência da República e nós podemos dizer que ele é uma síntese desse Brasil republicano recém-implantado. E, curiosamente, apesar de ele continuar sendo uma pessoa que se torna, entra para o Partido Republicano, porque a República aconteceu, e então ele vai fazer parte do Partido Republicano, vai fazer parte da Constituinte de 1891, que é a Constituinte Republicana, mas ele continua uma pessoa conservadora na visão política. Entretanto, como ele é fruto aqui da faculdade de Direito e fruto do seu tempo, ele tem uma visão de progresso, assim, absurda, que é uma coisa típica da geração. Eles não se conformam com o país, que é o primeiro produtor de café, que é o grande exportador, que tem suas divisas, ser esse país atrasado. O Congresso discutia se o governo deveria ou não... Milton Teixeira, historiador. Ele está sentado em uma sala. O Congresso discutia se deveria ou não ter escolas públicas para a população. E, politicamente, o Brasil, apesar de ser uma república, estava longe de sê-lo. Só 2,1% da população votava, que era uma elite muito pequena, e que, na verdade, a votação presidencial era uma anedota, já que era um acordo tácito entre governadores de quem seria o presidente do Brasil. Uma característica de um grande governante, Isabel Lustosa, historiadora, é saber se cercar de gente boa, de quadros competentes. E foi isso que Rodrigues Alves fez. As imagens mostram fotos antigas, em preto e branco, de Rodrigues Alves e das outras personalidades citadas. E trazendo o grande ministro das Relações Exteriores, que foi o barão do Rio Branco. O barão, o único barão da república, veio, depois de insistentes convites do Rodrigues Alves, assumiu o Ministério das Relações Exteriores e foi uma figura que dominou a cena brasileira durante a primeira década do século XX, até morrer em 1912, fazendo a política internacional, que foi fundamental para a questão das fronteiras brasileiras, mas também para essa imagem, esse esforço de imagem de um Brasil civilizado é rico, etc. O Rio de Janeiro, em 1902, ainda era uma cidade colonial, inchada, vamos dizer assim. Tinha cerca de 500 mil habitantes, você não tem um recenseamento preciso, que vivia em situações muito precárias no centro da cidade. A maior parte da população vivia conglomerada no centro. ruas coloniais, ruas com 4 metros, ruas com 6 metros de largura, as mais largas, assim. Casaria colonial, ainda casas térreas no centro da cidade. A cidade sofreia muito com falta de saneamento, com as doenças infectocontagiosas, principalmente no verão. As imagens mostram fotos antigas em preto e branco, de cidades e de um hospital. Na Europa se dizia, você quer praticar suicídio? Então vá ao Rio de Janeiro. Renato Nalini, advogado. O Rio de Janeiro era um amontoado de pardieiros, de cortiços, de ruas enlameadas, sem saneamento básico, sem esgotamento doméstico. Então era um lugar onde se vivia muito mal. Ele percebeu isso quando tentou aqui em São Paulo, com o Emílio Ribas, debelar a febre amarela e conseguiu reduzir drasticamente o número de óbitos. Ele já foi com essa intenção. As imagens mostram fotos antigas de Rodrigues Alves ao lado de várias pessoas em um local aberto. Essa nota de modernidade. Fala-se muito que ele foi o presidente com dois ditadores. O presidente e ele, uma pessoa relativamente pacífica, conciliadora. E os dois ditadores eram Pereira Passos, o engenheiro que vai comandar a grande reforma do Rio de Janeiro, antes e depois da reforma. Nessa cidade maravilhosa, nas bases do que viam na Paris, remodelada por Haussmann, e, por outro lado, o Oswaldo Cruz, que vai combater... As imagens mostram uma foto antiga de Oswaldo Cruz em um laboratório, uma reportagem antiga em um jornal sobre a gripe espanhola. Ele derrubou o hospital da Ordem Terceira do Carmo, que era considerado o edifício mais belo que a capital federal possuía. e conseguiu a aprovação de uma lei que dizia é obrigatória a vacinação contra a febre amarela. Ninguém acreditava que era o Aedes aegypti que causava a febre amarela e hoje nós sabemos outras enfermidades. O próprio Rui Barbosa, num discurso contundente, ele dizia na Câmara Federal que se o Estado não pode invadir o sacrário do lar, também não pode invadir a epiderme das pessoas para inocular um micróbio, um vírus que talvez venha a causar sua morte. Então havia ignorância por parte de pessoas lúcidas, pessoas escolarizadas. As imagens mostram fotos de um jornal antigo e pessoas no ambulatório de um hospital. O Rio de Janeiro, capital, estava abandonado. Milton Teixeira, historiador. Você não podia trazer para cá estrangeiros, haja vista que a febre amarela ceifava eles todos. Você não podia ter grandes empresas aqui em prédios coloniais minúsculos. Um porto que vinha da época da colônia ainda. Você não podia atracar grandes navios. Um desembarque aqui poderia levar dois, três dias por conta disso. Ninguém queria vir para cá. Era um porto sujo. As imagens mostram fotos antigas e atuais da região do Porto, no Rio de Janeiro. De fato, ele talvez tenha sido, antes do Juscelino, o presidente... Ana Luíza Martins, historiadora. ...implementou políticas modernizadoras em termos de construir uma nova imagem para o país. Ele modernizou urbanisticamente o Rio de Janeiro, que era uma cidade que não condizia com a capital da República. Tinha sido a sede da corte, mas era tudo muito acanhado. Ele modernizou o porto do Rio de Janeiro, que era o principal porto do país. E, por outro lado, ele cuidou do saneamento. As imagens mostram fotos antigas, em preto e branco, do Rio de Janeiro. ...política de combate às epidemias, inclusive instituindo a vacina obrigatória, através do Oswaldo Cruz, que vai gerar até uma revolução. As imagens mostram fotos antigas do Rio de Janeiro e de algumas personalidades e acontecimentos importantes da época. Mas, de qualquer forma, eram medidas que visavam colocar o Brasil, eles tinham muito essa expressão, a altura dos países evoluídos. Isso foi considerado pelos seus contemporâneos como algo menor. Rodrigues Alves é um prefeito do Rio de Janeiro, em vez de ser presidente da República. Mas ele tinha bem presente, depois de ter passado pela presidência provincial aqui em São Paulo, de que o Brasil era visto, no restante do mundo, como um lugar insalubre, como um lugar onde as pessoas corriam risco. Os navios chegavam no Rio de Janeiro e a tripulação quase toda perecia, porque descia para a praia, marinheiro normalmente gosta de encontros fortuitos, não é, com a aventura, e eles morriam por causa da peste bubônica, da febre amarela e da varíola. Eram milhares de óbitos anuais. A presidência do Rodrigues Alves foi marcada pelas grandes obras. Historiadora. Era o Rio Civiliza-se, era o slogan, era a marca desse período, em que a cidade se transformou completamente. As imagens mostram fotos antigas do Rio de Janeiro, antes e depois da reforma. E mudou toda a cara do centro do Rio. Para você ter uma ideia, a Avenida Central, a Avenida Rio Branco, surge naquele contexto pela derrubada de inúmeros casarões que vinham desde o Brasil colonial. Também a Avenida Mauá, que vai dar no porto, a construção do porto. Todas essas obras são feitas no âmbito de fazer do Rio de Janeiro, o cartão postal do país, um porto atrativo para os grandes negócios. As imagens mostram fotos atuais do porto do Rio de Janeiro. Ao lado disso, também, a campanha da vacina obrigatória. Foi o empenho de Rodrigues Alves trazer Oswaldo Cruz e fazer uma campanha, porque a febre amarela matava... Chegavam navios aqui e quase todos os passageiros morriam de febre amarela quando chegavam no porto do Rio. Isso era um péssimo cartão de visitas, digamos, para a cidade. As imagens mostram uma rodovia e uma placa mostrando a entrada da cidade de Aparecida e de Guaratinguetá. Imagens da cidade de Guaratinguetá mostrando a estátua de Rodrigues Alves em uma praça. Hoje, Conselheiro Rodrigues Alves, temos este museu. Imagens do prédio da Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E o túmulo dele no cemitério Nosso Senhor dos Passos. Imagens do túmulo de Rodrigues Alves no cemitério citado. Agora, o interessante é que ele é conhecido aqui na cidade como Conselheiro. Todas essas homenagens são feitas tendo ele como Conselheiro. Tanto que... A historiadora mostra o livro antigo do inventário onde o título de Conselheiro está junto do nome de Rodrigues Alves. Eleito Presidente da República. A morte dele foi uma comoção. Primeiro que ela já vinha sendo esperada porque ele foi se enfraquecendo aos poucos. Ele não publicizou isso. Ele já tinha sido eleito. Ainda não tinha tomado posse. Mas não publicizou, inclusive, porque ele achava que ia melhorar. Tinha o que ele chamava as febrículas diárias. ficava em Guaratinguetá. Mas os que o visitavam e o próprio filho que era médico, Oscar Rodrigues Alves, percebia que a debilidade do pai era visível. Então, as notícias começaram a correr. Alguns acreditavam que era melhor até ele nem tomar posse. E, de fato, ele acaba não podendo tomar posse porque ele vem a falecer. As imagens mostram fotos do velório de Rodrigues Alves. Aí, seu corpo foi trazido aqui para Guaratinguetá e aqui entrou por essa estação. As imagens mostram uma estação de trem e alguns prédios e ruas da cidade. Foi toda infiltrada com panos pretos com a cor do luto, mas com muitas flores. Francisco Fortes, pesquisador. E foi assim. Todas as autoridades do governo vieram também. Quando nós vamos celebrar esse centenário de morte, Renato Naline, advogado. A gente mostrar o seu exemplo para os jovens que estão pretendendo ingressar na vida pública. Você precisa ter coerência, você precisa ter determinação, você precisa ter desapego. Um outro legado importante do Rodrigues Alves, particularmente para o Estado de São Paulo, que o São Paulo trouxesse tantos imigrantes. Reformulou estradas no Estado de São Paulo, que era muito importante para escoar a produção de café. Reformulou o Porto de Santos e o Porto do Rio de Janeiro. Quer dizer, fez uma obra com uma importância econômica, tem um legado econômico pela imigração e pela infraestrutura para a exportação de café, fundamental para a vida política brasileira desse período. É curioso que o amigo Rodrigues Alves falece era exatamente quando o Brasil estava mudando. Quando o Brasil, 1919. Exatamente. Nós já tínhamos uma elite industrial muito rica, sob certos aspectos mais rica que a elite agrícola, mas que não detinha o poder e que estava desejosa de tomar o poder. E eles vão conseguir isso em 30. Um homem bom, afável, sempre muito amável com todos e que gostava de descansar aqui nesta casa, que era a tranquilidade dele. Recebia os amigos e era muito considerado, muito amável e sempre presente em todos os convites que faziam a ele. As imagens mostram fotos antigas em preto e branco de Rodrigues Alves, junto de seus filhos e de outras pessoas. Vinheta de Encerramento Direção, Tiago Oliveira, Léo Cândido, Marcelo Ottoni Braga. Produção, Pedro Ivo Viana. Assistente de produção, Maíra Buani. Roteiro e edição, Cristiano Oliveira. Som direto, Jabes Custódio, Roger Brito. Cinegrafia, Fábio Santos, Rodolfo Muniz. Iluminação, Luiz Moura. Montagem e finalização, Guilherme Oliveira, Tiago Lopes. Videografismo, Leonardo Veloso. Agradecimentos, Academia Paulista de Letras, BN Digital, Biblioteca Nacional, Faculdade de Direito da USP, Museu da República, Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, São Paulo. Núcleo de Programação, Rosa Oazen. Núcleo Técnico, Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas, Tatiana Coclar. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça.